Fala galerinha, Valda XRE galera, vamos conhecer aqui um pouco Aqui é Mufunga Mufunga, aqui não, Cumbi de Sucatinga, beleza? Cumbi de Sucatinga, Uruaú, tudo pertinho né? Olha só, bairro Mufunga tem crescido bastante hein? Olha só galera, top mesmo hein? Show né? Bem bonitinho ó, a igreja, é, aqui é uma igreja Um alô para Missões Sem Fronteiras, é isso aí ó, Missões Sem Fronteiras, fazendo aí a diferença Aqui na Mufunga, agora é água demais viu? Olha aí, vala, será que passa aqui galera? Eita Bem geladinha a água, e as mutuca pessoal, me atacando aqui as mutuca Muita água aqui na Mufunga Ai como é massa Né ó Mufunga, Mufunga Bora Maurício, cadê o Maurício? Por ali tem mais ó Vamos ver aqui, se a gente vê o Maurício Maurício Zanzanzo aqui na Mufunga, vamos conhecendo aqui a Mufunga hein? Enquanto o telefone não descarregar a câmera Talvez 26% Show de bola Aqui na Mufunga Aqui na Mufunga Ó Eita, aqui já é o Quintal Alei né? É Se quiser Quintal Alei já galera, propriedade Pode entrar não, sem Sem a permissão Pode filmar não, não é só a permissão Aqui é na Mufunga Vamos até ali na frente pra ver Eu não tô me lembrado Da entrada onde é que O Maurício mora não Aqui na Mufunga Aqui é a minha entrada Vamos até aqui Mostra aqui ó Aqui também é só o Quintal Alei É Show de bola viu Show de bola A Mufunga Cresceu bastante galera Cresceu bastante É por aqui Ó Ainda é pra ali ainda ó Pra cá Não sei aonde sai Galera é isso aí O Maurício deve ser por aqui Galera vou encerrando esse vídeo por aqui Mostrando aí pra vocês um pouco aqui da Mufunga Entendeu Cumbi Sucatinga Forte abraço E tamo junto Tchau 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 Tchau